Pra vocês, gente, como eu faço hidratação pro cabelo. Hidratação caseira, né? Aquela que a gente faz de vez em quando. Porque toda semana eu uso a hidratação comprada. Uma vez por semana eu coloco o meu cabelo da Maria Emma. Eu tava usando esse, agora eu comprei um outro diferente. Depois eu mostro pra vocês. Aí, eu tenho um restinho aqui. Eu vou aproveitar pra fazer uma caseira, porque o cabelinho dela tá realmente muito sofrido. Então eu coloco uma colher de glicerina. Um lezinha de sopa. Uma colher de óleo de coco. E uma colher de maisena. Misturo tudo, aplico no cabelo, deixo passar ali uns 10, 15 minutinhos e já enxagou. Fica excelente. Prontinho. Pra mexer, ó. Essa quantidade aqui dá pro cabelinho dela é pouquinho, o meu também é pouquinho. Essa quantidade aqui dá pro cabelo meu e dela. A gente vai lá pro banho agora. Vou colocar no cabelinho dela e no meu também. Resultado da hidratação. O cabelo dela dá um resultado melhor do que no meu, ó. Eu tô aqui no dia seguinte da hidratação e eu não sequei com secador, tá? É o natural mesmo. Aí, aquela ponta ressecada. Tava com muito ar de ressecada aqui nas pontas. Aí, deu uma aliviada. Tá bem melhor. E deu uma alisada também. Filipe correto. Tá todo lado, né? Ó, aí deu uma alisada. Então, eu achei que valeu super a pena. Eu vou tentar fazer pelo menos uma vez por semana. Pra dar uma melhorada no cabelo dela. Agora, dos produtos que eu tenho usado, testado, no meu cabelo e no cabelo da minha filha de 4 anos. Essa linha Tralala, verdinha, que é antifreeze. Usei, testei, gostei. Ela é boazinha, mas não é aquele negócio maravilhoso. Aí, essa linha acabou. Eu comprei essa daqui, que promete ser uma boa linha para uso diário, para desembaraçar, pro cabelo não ficar embaraçado, porque ela brinca muito, embaraça muito o cabelo. Não gostei. Deixou o cabelo dela muito ressecado. Aí, não gostei. Aí, já encostei, porque eu já vi que não tinha resultado. Essa máscara aqui, que foi a que eu mostrei no começo do vídeo, é muito boa. Gostei. Realmente, deixa o cabelo bem menos ressecado. É muito boa. E quando a gente potencializa, igual eu fiz no começo do vídeo, é excelente. O resultado foi muito bom. Essa daqui é para cabelo cachado. Aí, agora eu comprei uma, que é para cabelo liso e cabelo cachado, sendo que é de outra marca. Então, como ela se dá muito com um produto de óleo de coco, esse aqui eu já havia usado, já tem vídeo mostrando. Como eu cuido do cabelo dela, aí tem vídeo mostrando esse aqui. Muito bom esse, excelente. Esse é da Avon, argã e coco. Aí, é muito bom esse. Só que o meu acabou e eu ainda não encontrei outro para comprar. Mas é muito bom. É tipo um reparador de pontas, né? Para a gente ficar usando no dia a dia. Gostei dele. Aí, de shampoo. O que é que você está usando no cabelo? Estou usando no meu e no dela. Esse aqui. O cabelo dela super se deu com esse aqui. Apesar de ser de adulto, né? Não ser infantil. Mas se deu. Diminuiu muito o ressecamento. A gente vê que o cabelo fica macio. Fica muito bom. Aí, o meu também. Então, eu estou usando o shampoo e o condicionador. Igual. No meu e no dela. Aí, essa semana. Esse da Tralalá, que acabou. Aí, eu comprei o de pitear também. De óleo de coco. Gostei também. É bom também. Aí, todos esses aqui eu gostei. Eu gosto muito dos produtos de Daniele. Eles têm uma qualidade muito boa. Então, esse aqui de óleo de coco eu estou amando. Aí, Daniele. Querendo o cabelo mais liso, mais alinhado. Comprei esse e esse. A máscara, né? O tratamento. Aquela outra acabou. Comprei essa. Não gostei. Não é que não gostei. Que ela não cumpre o que promete. Que ela promete um liso prolongado e tal. Mas, realmente. Ela não cumpre o que promete. Deixa o cabelo alinhadinho, bonitinho. Mas, assim. Não é aquela mil maravilha. Não cumpre o que promete. Uma máscara de tratamento como qualquer outra. Mas, não faz assim. Não fica esse liso prolongado. Aí, testei no meu cabelo. Testei no dela. No meu cabelo. Esse aqui deixou pesado. No cabelo dela. O cabelo dela é mais ressecado do que o meu. Mas, não ficou pesado. Mas, no meu ficou. E esse daqui é uma máscara normal. Tratamento normal. Não achei que ela cumpriu o que prometeu, não. Esse aqui. Também da Niele. Liso prolongado. Não usei no cabelo dela. Usei só no meu. Deixa o cabelo pesado. Pelo menos, o meu cabelo ficou pesado com esse aqui. Olha, de silicone. Aí, dá aquela alinhadinha naqueles dias que a gente tá mais agoniado. O cabelo tá meio armado. Mas, não deixou pesado. Uma coisa que dá realmente um efeito liso. É o da Niele. Agora, não é dessa daqui. É a Niele Orquídea. Que promete um liso prolongado, tá? O sachê. É que eu não guardei a embalagem. Esqueci. Acabei jogando fora. Desse aqui. A gente divide. Dá pra... No meu cabelo é pouquinho. Dá pra usar duas vezes. Eu uso metade. Depois a outra metade. Aí, eu achei que funciona bem. Esse sachê. Só que sem ser desse aqui. É o liso prolongado. Aí, funciona. Esse de chocolate eu não testei ainda. Vou testar. Outro que eu sempre... Eu sempre usava pra limpeza profunda, né? Aqueles dias que o cabelo tá muito sujo. Que a gente passa muitos dias sem lavar. Aí, eu estou usando esse aqui. 3CM. Eu não uso no cabelo de Maria Emelie. Porque o cabelo de Maria Emelie eu lavo todo dia. Então, não há necessidade. Mas eu uso no meu. Esse aqui. Às vezes... O cabelo tá muito sujo. Que eu passo dois dias sem lavar. Eu lavo um dia e outro não, meu. Mas aí, tem dias que a gente passa dois dias sem lavar. Agora, não faz uma escova, né? Que a gente não quer desmanchar e tal. Aí, eu tô usando esse aqui. E é bom. Não é aquela coisa excelente, maravilhosa. Mas é bom. Tem um custo-benefício, né? Que não é muito caro. Acho que eu paguei 18 reais nos dois. Então, que era um kitzinho assim. Eu não sei se foi 18 ou foi 22. Foi algo desse tipo. Então, eu acho que tem um bom custo-benefício. Ele é bom, só não é excelente. Eu sempre usava aquele plant da Natura, né? E o plant saiu de linha. Entrou o Lúmia. Aí, o Lúmia tá bem carinho. Aí, eu não testei o Lúmia ainda. O antigo, o plant era muito bom. Excelente. O cabelo chega com aquela sensação mesmo de limpo. Agora, ressecava um pouquinho mais o cabelo. Esse aqui, ele não resseca o cabelo. Não estraga o cabelo. E limpa também. Só não fica aquela sensação de extremamente limpo. Mas é bom. Tem um custo-benefício, né? Não é tão caro, fácil de encontrar. A gente vai no supermercado e compra. Que eu gosto de comprar produtos que a gente vai no supermercado, compra e traz. E coisas que não sejam tão caras, né? Porque senão, isso vai acabar acarretando muito no custo de vida da gente. Então, foi esses os produtos que eu testei. Espera aí ter ajudado vocês que estão querendo testar, que viu, não sabe se é bom ou se é ruim. Então, agradeço a todo mundo que assistiu. Fiquem com Deus. Curte o vídeo. Deixa o like aí pra mim. Se inscreve no canal. Compartilhe com as amigas. E até o próximo vídeo. Tchau!